O que é a depressão para adultos? Para falar sobre a depressão, quem já acompanha o canal sabe que eu gosto muito desse livro. É um livro de medicina psicossomática que trabalha todas as questões de doenças relacionadas ao processo emocional. Especificamente hoje, nós estamos fazendo algumas considerações sobre a questão da depressão na infância. Bom, para quem acompanhou o vídeo passado, já percebeu que conseguir decifrar a depressão, conseguir identificar e diagnosticar a depressão de uma maneira geral, já é bastante complexa no adulto. Tem algumas características e alguns pontos específicos que a gente vai seguindo, mas ela já é bastante complicada no adulto. No caso das crianças, ela é ainda mais complexa, é ainda mais difícil a gente conseguir chegar ao diagnóstico de depressão. E por quê? Várias características são consideradas aqui para a gente poder olhar para essa questão da depressão. Veja, primeiro, os sintomas não são os mesmos sintomas do adulto. Você veja, por exemplo, que no adulto, o retraimento, o recolhimento, o sofrimento moral, a tristeza, principalmente a tristeza, são indícios de que o sujeito está passando por um processo ou pode estar passando por um processo depressivo. No caso das crianças, nem sempre esse processo acontece desta forma. Então, não é o fato de uma criança estar triste durante vários dias ou passando por um estado de tristeza profundo que vai determinar se ele está ou não passando por um processo depressivo. Ela pode aparecer? Pode, mas não é determinante. Eu tenho vários casos aqui na clínica de crianças que foram diagnosticadas por profissionais da área com depressão e não apresentam tristeza, muito pelo contrário. Apresentam outras características. Apresentam muita agitação, apresentam uma hiperatividade muito grande, apresentam agressividade, apresentam ganho de peso, problemas de sono, problemas de intestino, problemas de estômago. Então, são outros elementos que a gente leva em consideração para poder chegar ao diagnóstico nesse caso. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque há uma tendência muito grande das pessoas de, ao ouvir algum desses sintomas, começar a atrelar isso à sua vida pessoal ou à vida dos seus filhos e, por conseguinte, fazer um pseudo-diagnóstico dizendo Ah, então meu filho tem depressão, então meu filho tem isso, tem aquilo. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção é exatamente isso. Ou seja, o fato de que muitas vezes pessoas que não são especializadas, que não conhecem o tema, que não se aprofundam no tema, acabam fazendo esses pseudo-diagnósticos e acabam criando aí sim um efeito psicosomático muito sério nas crianças. Não é nenhuma nem duas vezes que eu recebi pessoas aqui e veio assim um diagnóstico da escola de um professor que não é especialista na área, dizendo Olha, essa criança aqui tem depressão, essa criança aqui tem dislexia, essa criança tem isso, tem aquilo. E o que acontece? Quando a criança absorve essa ideia, quando ela acredita realmente que ela tem uma situação como essa, por incrível que pareça, muitos dos sintomas começam a aparecer sem que aquilo seja real. Então você vai dizer assim, mas é, professor Júlio, mas como é que é possível uma pessoa desenvolver uma depressão se ela não sabe quais são os sintomas? Não se engane, as crianças hoje têm acesso muito fácil a telefone, celular, internet, computador e essas coisas todas e elas, por menor que sejam, eu já tive casos aqui de crianças com 7 anos de idade desenvolvendo sintomas psicosomáticos que ele leu na internet, que ele assistiu no vídeo do XYZ falando sobre depressão, que quem tem depressão tem isso também, tem aquilo, tem aquele outro e muitas vezes as crianças não têm realmente aquele processo, mas elas acabam desenvolvendo esses sintomas porque lêem em algum lugar, porque viram alguém falando sobre aquilo. Então tenha um cuidado muito grande em relação a esse tipo de coisa, para não sair por aí determinando que as pessoas têm A ou B em termos de processos patológicos. se você identificou, e aí eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer se você identificou uma mudança de comportamento muito significativa na criança veja, era uma criança extremamente feliz e de repente de uma semana para outra você começou a ver um decréscimo nessa felicidade, nessa alegria e assim por diante Ah, eu vi que o meu filho era extremamente triste e agora está altivo, está mais agressivo, está mais imponente e tudo mais normalmente as pessoas não vão desconfiar de nada, porque era mais ou menos triste agora está extremamente mais extrovertido, mais para fora, mais isso, mais aquilo e inclusive a gente acha interessante que seja assim, né? Mas veja, qualquer mudança drástica de comportamento pode indicar um processo patológico não só a depressão, mas a depressão inclusive, né? Só para vocês terem ideia, a Organização Mundial da Saúde tem um índice de que mais ou menos em torno de 10 a 15% das crianças que estão hoje em idade escolar desenvolvem em algum grau o processo de depressão e hoje eu sugiro aos meus colegas psicopedagogos e terapeutas que lidam com dificuldades de aprendizagem que aprendam a fazer o diagnóstico do processo depressivo porque uma boa parcela do que nós chamamos de hiperatividade do que nós chamamos de ansiedade e assim por diante na verdade tem um fundo patológico no processo depressivo então o ideal é que se aprenda a fazer esse tipo de diagnóstico e sugestão inclusive do manual é que se faça a exclusão desse tipo de situação muito antes de se fazer qualquer tipo de tentativo de diagnóstico de outras coisas então antes de fazer qualquer coisa exclui o processo depressivo por que o processo depressivo também é importante? no caso dos adultos, querendo ou não, as estruturas mentais, as redes neurais dos adultos já estão consolidadas na sua maioria então quando uma pessoa é em fase de entrada ou saída da depressão, por exemplo acaba fazendo uso de psicotrópicos, acaba fazendo uso de remédios e assim por diante ansiolíticos e companhia limitada essa estrutura que já está pronta, ela vai ser afetada por que? porque o medicamento sempre vai interferir no processo biológico natural veja, no caso dos adultos quando você tira o remédio, existe um tempo, um processo terapêutico aqui de recuperação do corpo físico, do corpo biológico ou seja, o corpo biológico precisa recompor aquele estado natural dele que o medicamento alterou neste caso dos adultos, como as redes neurais já estão prontas nós falamos justamente em recuperar a condição natural no caso das crianças, nós temos um processo que está em formação então a entrada com o medicamento, a alteração do processo biológico que essa criança tem, pode criar aqui algumas alterações que são difíceis de regular mais tarde algumas delas a gente nem consegue mais fazer isso que é o caso, por exemplo, do que acontece com o uso de drogas se você tiver o uso de drogas na adolescência você pode criar uma predisposição nesse adolescente por toda uma vida o uso de bebidas, mesma coisa cria uma predisposição por toda uma vida então, o pensar o considerar de a gente usar ou não um medicamento nesta fase principalmente na cura da depressão tem que ter um custo-benefício muito grande tem que realmente valer muito a pena e eu digo isso porque uma boa parcela hoje dos meus colegas aí da área de saúde tem simplesmente para ficar mais fácil para resolver a questão usa remédio e ponto final e na verdade os impactos disso são muito grandes eu não estou dizendo aqui que não se deva usar muito pelo contrário em alguns casos eu preciso da regulação com remédios para poder trazer o processo biológico porque a gente chamaria de um estado natural ou o mais próximo possível do natural então, entenda bem não é ser anti-remédio muito pelo contrário se for preciso tem que usar o que eu estou dizendo aqui é para que a gente faça uso disso de uma maneira muito bem pensada custo-benefício tem que realmente valer a pena tá certo gente? tranquilo? então se alguém precisar de alguma coisa fique à vontade me passe um e-mail aqui há bastante coisa para a gente ir conversando sobre esse tema tão importante tá bom? grande abraço a todos e até a próxima e aí e aí